Oi, oi, oi! Seja bem-vinda a mais um vídeo! Hoje é sábado de manhã, ó, quem tá por ali? Levanta a mão! Rafael e Ítalo, tão vendo a programação, a gente vai amanhã em Curitiba, no show do Thiago Bradoz que tá tocando. Hoje, sábado de manhã, eu tô fazendo aqui bolo, fazendo um bolo, fiz uma forma bem grandona, não sei se consigo te mostrar, tá aqui no forno, mas depois, a hora que vai ficar pronto até o vídeo, eu vou te mostrar. Um bolo bem grandão, que vai ter arraiá, hoje lá na nossa comunidade, no Santíssimo, e aí ao invés de eu fazer dois bolos, né, menores, eu fiz um bolo bem grandão, então eu vou fazer de paçoca com doce de leite. Já tá aqui assando, agora é bem cedinho, é nove e meia, eu já coloquei pra assar porque eu quero fazer outras coisas, pra dar tempo de eu ir fazer outras coisas. Eu vou te mostrar, hoje a parte, eu vou pegar a parte aqui, lavei bastante roupa ontem, graças a Deus fez um sol, porque a gente tava vindo numa semana, nada bem de frio e chuva, sabe? Hoje tá friozinho ainda, eu tô de manguinha. E eu vou pegar a parte ali de trás, vou lavar essa minha janela, vou te mostrar. Tô com uma parte aqui da minha lavanderia, com um ponto de umidade, de bolor, vou te mostrar também como que eu faço. Mas antes, pra você vai me acompanhar hoje nesse vlog, meio limpeza, rotina com família, fazendo um bolo. Espero mesmo que você fique comigo até o final do vídeo. Vamos lá? Olha como que tá aqui, ó. Aqui nessa parte da minha lavanderia, eu primeiro vou passar uma vassoura pra tirar todas essas... Tem até aranha, né, ó, essas sujeirinhas pretas que ficam. E aqui eu vou passar o produto pra tirar esse ponto de umidade. Tava vindo essa umidade porque, ó, aqui da calha do vidro, tava uma... Meu pai colocou um silicone ali, mas ele tava passando um pouquinho. E aqui em cima já é o meu closet, né, meu armário. Então tem que tratar a umidade aqui pra não passar lá. Aqui também, ó, tá com bastante sujeira, ó. Eu vou passar, ó, uma juntando. Ó, vou passar a vassoura ali, ó. Muita poeira. Ó, enquanto lá. E aí eu vou passar a vassoura aqui. Ó como tá o tempo. Eu lavei bastante roupa ontem. O Rafael precisou lavar aquelas cobertinhas do apartamento também. Lavamos. Ó como facilita esse varal nesse modelo cabide. Porque tem as camisetas que já ficam ali certinho, ó. E ontem eu deixei por aqui mesmo, ó. Agora eu vou colocar o varal pra cá. Vou lavar essa janela aqui. Ó, aparentemente vai abrir o sol, né? Porque tá a serração, nublado. Então é importante fazer essa limpeza de vidro enquanto não está batendo sol. Porque a hora que o vidro tá quente, tá batendo sol ali, ele seca mais rápido o produto e a chance de ficar manchada é enorme. Então pra você fazer a limpeza assim de vidro, faça enquanto não tá batendo sol ainda. E ó, já tô com a mangueira, aquela mangueira aqui. Vou deixar, essa mangueira é maravilhosa, você precisa conhecer. Vou deixar o link pra você aqui na descrição do vídeo também, ó. Aqui atrás já não tá tão sujo que eu varri, mas tem uma varrida, né? Mas ó, vou passar, vou ver que vai jogar água ali. Vou passar aqui também minhas suculentas. Ó como tá grandona. Um dia você é jovem, outro dia você tá fazendo um muda de suculento, ó. Que bonito que ficou. E quem diria, gente, que um dia eu ia mexer com planta, olha só. Deixa eu ver o meu orquidário como que tá aqui, ó. Todos com, ó. Todos com floração. Todos com a haste já. Ó, essa aqui com duas hastes. Ó, que bonita. Quando tava lá na frente, ó, ele tava bem queimado. Então, pra quem gosta de cultivar orquídea, lembra que eu fiz esse orquidário? Tem como que eu fiz esse orquidário aqui? Foi meu pai que fez pra mim. Eu me inspirei lá na academia que o Bruno fez, né? Daí meu pai compramos o cano, cortamos aqui. E lá na frente, quando eu instalei, ela ficou tudo queimada, assim, porque era excesso de sol. Aí o rapaz da floricultura me indicou que viesse pra cá. Olha como tá a qualidade das folhas. Ó, haste dupla. Essa aqui já toda com floração. E o segredo é quando acabar a... Ó, que bonita que tá, ó. Então, todas elas aqui estão com haste, ó. Ó aqui. Aqui tem espaço pra mais uma, que eu ganhei flor no meu aniversário, é orquídea. E aí eu tô esperando ela, quando ela ficar ruim lá fora. Lá dentro eu vou colocar pra cá. Daí o segredo é pra ter floração. Tirou aquela haste, deu, passa a canela. Faz uma umidade na ponta, mas também eu mostro pra você como que eu faço. Porque, ó, todas estão com haste e vai dar floração bem bonita aqui. E ali tá meu... A minha outra aqui, ó, que eu te lembro que eu tava com aquela outra aqui? A minha comadre veio dela, gostou da planta, daí eu dei pra ela. Aí agora quando eu for na floricultura eu pego outra pra mim. A minha comadre levou a minha. Ela é uma querida, maravilhosa. E, ó, minha peperuna tá ali. A que tava aqui é aquela rendadinha, Mostera Danzone. Ela tava aqui, agora tá o gancho ali. E eu vou passar na floricultura pra pegar outra pra mim. Agora eu vou organizar aqui, separar o que eu vou utilizar de equipamento pra fazer a limpeza. Eu vou começar passando a vassoura em toda essa parte de cima ali, pra tirar as arinhas, né? Vamos tirando o varal pra cá. Pra escala. Pando de limpeza que eu lavei. Vamos lá. Então, vamos lá. Tirar minhas vasinhas de suculenta, minhas mudas de suculenta, para cá. Hoje está geladinho, o tempo está nublado, a janela está bem suja. Eu vou trazer você mais próximo ali para você ver como está a janela bem suja. Primeiro eu vou passar a vassoura ali em cima, para tirar esse farelinho ali. Vai juntando, tem de aranha, sujeira mesmo. E não fique embaixo, hein? Passe e fique, ó. Aqui embaixo das roupas não tem, não se preocupe que não vai cair em cima da roupa. Aqui tem mais. Eu faço essa revisão aqui uma vez no mês, sabe? Faça uma vez no mês, olha o tanto que vem caindo. Os farelos, o grosso ali saiu. Aqui está bem sujo, ó. Vou até trazer você mais próximo para você ver como que está o espelho, o vidro. E aqui. Então, aqui primeiro eu prefiro fazer com a mangueira mesmo, sabe? Fica mais, flui mais rápido, assim. E vou te mostrar como que eu limpo também as janelas. Se você tem espaço para lavar, para fazer essa limpeza assim com mangueira, com janela, eu vou te também mostrar um acessório bem legal para você fazer a limpeza. Para quem tem porta, balcão, funciona super. Ó, aproximei aqui para você ver como que está o vidro aqui, ó. Manchado. Ó, vai juntando. Ó essa poeira que vai juntando aqui, ó. Isso aí é direto. E a mais eu estou com o vizinho com obra. Ó o chão como que está. Aqui a marca do bujão, né? Para tirar essa marca aqui do botijão, esse ferrugem, você vai usar vinagre. Ó, a Italo está ali na cozinha. Aqui, então, eu vou jogar água e vou te mostrar como que eu vou utilizar para fazer bem fácil. Aí já aproveito, ó. As sujeiras lá de cima, ó, os farelos a gente já conseguiu tirar, ó. Saiu bem com a vassoura, ó. Viu? Ó. Agora é só passar por aqui, aqui, ó, toda essa sujeira. Não adianta você vir só com um paninho com limpa-vidro, não vai? Vai ficar mais embaçado, né? Porque é uma sujeira grossa. Eu estou com o vizinho com obra. Então, é bem areia mesmo, ó. Ó aqui. Ó. Imagina? Se passar um paninho aqui com limpa-vidro, fica um sebo só. Não adianta. Aqui tem que ser jogado uma água mesmo. Para fazer a limpeza ali do bolor, você vai precisar de um ingrediente só. Água sanitária. E aí coloca num borrifador que você tem aí com gatilho. Eu devia usar um funil, né? Mas eu não estou com funil aqui. E não vai muito, não. Só água sanitária pura, tá? Água sanitária, ela não se mistura com nada. Eu vejo aí o pessoal fazer essas misturinhas para limpar banheira, essas coisas assim. Água sanitária não se mistura com nada. Somente ela pura. Aí, ó. Passou no borrifador. Você vai borrifar ali aquela área que está bem preta. E esperar. Dá uns 30 minutinhos. Se já tiver a parede, assim, com tua parede aí da tua casa, com umidade, com bolor, com sujeira. Você vai remover usando apenas a água sanitária. Eu vou te mostrar ali como que eu vou fazer. Ó. Aqui está toda essa região que está com umidade. Somente no borrifador a água sanitária. Só que você não fica embaixo porque isso pode cair em você. Se você quiser usar máscara também, ó. Só. Só olha na região. Dá mais que pode manchar a tua roupa, né? Borrifa, dá uns 30 minutinhos. Ó, aqui vai ficando amarelo já. Consegue aparecer aqui pra mim? Ó. Na hora, ó. Ó. Acabei de borrifar ali. Ó. O preto vai saindo. Ó. A espuma. Não dá nem 30 minutinhos, ó. Borrifando. Por isso, quem tem parede com umidade, não mistura nada. Somente a água sanitária que vai agir, ó, nessa região. Borrifa bem. Só não deixa nada embaixo. Se você quiser proteger. For assim, num teto. Enfermecer também, ó. Porque daí ele não vai cair em nada, né? Porque a água sanitária é mancha. Então tem que ter alguma coisa embaixo que você proteja. Aí agora é só agir. Depois você pode vir com o mope e passar aqui só pra recolher. Que é o que eu vou fazer. Depois eu só vou vir com o mope úmido e recolher esse excesso de produto. Ó. Eu nem... Eu nem passei nada ainda. Olha só como que tá aqui. Saiu toda aquela mancha preta, ó. Aí eu vou passar o mope úmido mesmo, sabe? Só pra tirar o excesso ali, né? Eu limpei aqui o chão que tinha pingado. Deixa eu mostrar aqui o chão. Tinha pingado aqui no chão, ó. Daí eu passei o mope esponja. Mas ali em cima, ó. Onde a gente passou. Ó, dá até pra ver a marca ali. Não tá mais branquinha, ó. Ou não tá aqui. Até a Rafael ficou vendo pra... Vê na hora que... Olha só como funcionou mesmo. Saiu toda aquela mancha preta. Tava feio, tava preto ali, né? E agora eu vou pra cá. Já deixei tudo separadinho aqui pra começar a lavar a minha janela. E eu vou te mostrar um aparelho bem legal. Que eu até pedi pro Rafael apertar pra mim que ele tava meio... Meio desrosqueado. Esse daqui, ó. E ele vem aqui pra você colocar o cabo. Se você tem umas janelas, né? Esse pessoal que tem agora essas janelonas, essas portunas aqui, ó. Então você coloca ele em gato aqui no cabo. Aqui ele vem a espuminha. E aqui... Aí ele faz aquele que o pessoal faz aqui no vidro, sabe? Vem legal? Então aqui, essa mancha... Aqui você recolhe todo o produto usando apenas eles. Então se você quer colocar o cabo aqui, você vai lá naquela janelona bem grandona aqui. Pra quem tem vidro alto. Ou só pra polir aqui, ó. Aí só coloca aqui. Ou aqui, como esse meu aqui é pequeno, eu vou te mostrar eu utilizando ele na mão mesmo. Tá? E nós vamos lavar, ó... Cadê? Usando apenas um produto, hein? Pra lavar a janela. Não fique inventando também essas misturinhas aí. Ó, tacando água primeiro. Essa mangueira, ela é de 15 metros. Eu comprei a outra de 30 metros. Essa aqui eu comprei na chupi também. Comprei a outra lá. Aí ela tem, ó, vários gatilhos aqui, sabe? Só molho um pouquinho aqui em cima que tá bem. Ó. Nessa mancha ali da parede também. Se quiser aplicar água solitária ali, eu vou aplicar ali. Sai também aquela mancha amarela ali. Vou pegar o... O mope. Ó. O mope com a fibra branca, que é pra limpeza de vidros. Esse é cabo aqui que você pode encaixar ali naquele... Naquele suporte, naquele rodinho. Ó. Detergente. Coloquei até demais. E vem aqui, ó. Ó. Ó que rapidinho. Sério, se você marcar aí, a gente vai fazer isso aqui bem rapidinho. E aqui não adianta passar só um. É sujeira mesmo. Essa daqui, a janela lá da frente. Só assim. Ó. Esse mope esfregão, ele vem com três... Você usa pra três tipos de fibra. A fibra branca, que é pra vidro e porcelanato. A fibra verdinha, clarinha, que é pra limpeza diária. Assim, limpeza geral. E uma grossa, bem abrasiva, pra limpeza pesada. Então, pra quem tem aquele piso com... É... Antiderrapante. Que gruda bastante. Ele é perfeito. Ó. Então, aqui molhou o vidro. Passou o detergente. Agora, eu vou vir com aquele acessório ali. A gente tem que ser suja. A gente tem que ser suja. A moça falou assim pra mim. Gia, como é que você limpa a casa toda com roupa boa e não se suja tudo? Que boa. Gente, eu não fico usando... Que boa eu uso só pra esses pontos específicos. Não fico largando que boa pra lá. Pra cá. Ó. Ó. Acho que eu vou trazer você mais pertinho, né? Ó, pra você ver o... O esquema aqui com o... Ó. Ó, aqui que eu passei uma passada com o acessório. E aqui eu vou passar, ó. 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 Ó, fica seco o vidro. Ele tira tudo. Você não precisa secar, não vai ficar manchado. Ó. Aí é só a forma como você passar. Se quiser, depois você vem aqui, ó. Ilustra, ó. Pra finalizar um detalhe. Mas, ó, o vidro fica sequinho. Na hora. Ó. Desse lado. Ó. Pra quem tem vidro inteiro, eu vejo o pessoal fazer assim. Esse modelo que faz um infinito, sabe? Vai lá, ó. Ó. Sequinho o vidro. Esse acessório valeu super a pena. Ó. Vidro sequinho. Ó o vidro sequinho. Olha, Rafael. Ó. Se não vê agora, não vai ver depois, ó. Ó. Que legal. Gente, o vidro sequinho, ó. Consegue ver? Ó. Aqui só aqui. Ó, a parte do que vai estar essa umidade. Você vem polir ali. Já seca. Ó que legal. Vidro limpo. Ah, eu tô admirada agora, hein? Esse vidro limpinho e brilhoso, ó. Agora vou terminar de enxaguar aqui, né? Porque o chão tá. E vê que você viu que a gente usou pouca água. Não precisa nem água pra finalizar. Esse daqui, ó. Aparelho, ó. Agora vou começar a organizar aqui, né? Queria até que eu botasse esse baral aqui pra cima. Mas não vou conseguir. Ó o vidro como ficou bom, né? Já vai abrir o sol. Vou terminar aqui, daí ele já coloca as plantinhas. Já tá até seco ali. Dá pra colocar minhas plantas ali primeiro. Depois eu já não piso ali. Ó como gastou pouca água, ó. O chão nem tá úmido. Viu? Bora ver. Menos vindo que o pessoal taca água pra tudo que é lado. Só faço daí que vai aproveitar aqui. Ó como tá bonita essa aqui. E pega bastante... É... Dá pra ver que faz a base bastante mudinha. Esse aqui tá feio, eu não vou colocar. Que tá seco já. O Rafael foi lá buscar a Maitê na casa da minha mãe. Ah, eu vou pegar a água sanitária pra colocar aqui, ó. Vou pedir pro Ítalo trazer pra mim. Deixa eu pegar ali. Vou passar a água sanitária naquela mancha ali. Essa bicicleta aqui, eu não falo, ela não usa. Essa mangueira, ela é bem legal, ó. Ela tá assim durinha. Aí, a hora que a gente desliga ela, ela murcha todinha. Pra mim, isso aqui foi uma mão na roda. E fora todos os gatilhos que ela tem, ó. Antes com aquela mangueira durinha, eu não conseguia fazer as coisas. Não... Não dava muito certo. Ó, tem que aguentar na minha mão. Aí, ela ficava ali no sol, ela já quebrava. Então, agora que esse aqui fica mais fácil. Ó o tamanho desse cabo, ó. Esse aqui, se você engatar naquele suporte ali, ele vai conseguir alcançar as janelas e vidros mais alto. Telhado também, teto assim de vidro aqui, dá pra limpar tudo. Ó. Ó, com rapidinho. Essa branca aqui que eu falei. Essa branca aqui é pra limpeza de porcelanato e vidro. Ó. 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 Onde que eu vou tirar daqui? Ó, outras mudinhas de... De... Suculenta. É, aqui já vou enxergar e eu vou passar o rodo. Você acredita que tem um vídeo que a moça comentou assim pra mim? Você conversa mais do que limpa? Gente, eu achei uma ofensa. Uma ofensa tão grande. Nossa, eu fico pensando, como que pode uma mulher vir no vídeo de uma outra mulher e comentar uma coisa dessa? Total falta de noção, sem noção. Acho que é muito horrível uma pessoa vir no vídeo da outra pessoa e fazer um comentário desse tipo. Se a minha ideia aqui é que a gente limpe e conversa, a pessoa vem e fala uma coisa dessa. Se eu conseguir o print, eu vou colocar o print aqui pra você ver. Ó, esse rodo aqui, ele é de silicone. Vou deixar também o link pra você aqui na descrição. Olha, tem a pontinha aqui de silicone. Então ele não bate nos móveis, nos judias, sabe? E ele faz... A sucção dele é perfeita, como aquele rodinho ali. Ó. O vidro fica sequinho. Então aí você passa, não precisa passar pano. Ele já recolhe toda a água. E ele vai em todos os cantinhos, ó. Pra descer um modelo fininho. Ó, aqui no chão. Ó. Deixa eu mostrar também uma solução que ele é boa. Ó, aqui você não precisa nem passar pano. Ele remove todinha a água. Dá pra ver o brilho, né? Aquele nosso vídeo que falamos sobre as coisas que a gente não precisa, como é, deu assunto, né? E ó, você precisa comprar. Ah, mas eu vou comprar. Eu vou comprar coisa que eu realmente utilize. Não precisa ter várias coisas. Tem que ter uma coisa que faça várias funções. Esse daqui, inclusive, ele diminui. Ó. Ah, eu não quero comprar aquele pequenininho. Ó, consegue fazer assim? Era o que eu fazia antes. Ó. Então, serve super bem. Uma coisa que eu não gosto dele, eu acho dele cabo curto. Eu também tô acostumada com aquele ali, né? Então eu acho que ele não fica confortável. Aí você tem que... Você fica meio arcada. Então eu acho que ele não é... Não é confortável nessa parte. Mas aqui tá bem de manchado, de ferrugem. Vai render pro nosso próximo vídeo um assunto. Vai me falar... Ah, coloca aquele suporte. Gente, eu coloquei aquele suporte e estragou. Aquele plastiquinho. Comprei, acho que muito baratinho. Esse aquele suporte. Teve uma época que eu coloquei um tapetinho aqui, que eu não tava usando. Ó. Aqui já tá sequinho, ó. Agora eu só vou finalizar pra cá. Já vou colocar as coisas ali de volta pra não ficar... Eu gosto de ir tirando o lugar, já coloco de novo pra ficar mais organizado. Aí já limpa só pra cá. A bicicleta aqui não mandam. Virou meu porta-tapete. Ó. Nem parece que tava aquele lugar do começo do vídeo. A hora que abrir o sol, que vai ficar rapidinho. Ah, o bolo já tirei do forno. Eu vou fazer a cobertura dele ali. Um doce de leite. E paçoca. Agora só jogue água pra cá, não jogue água pra lá pra não molhar tudo. Tirar aquele mato ali. Tchau. Tchau. Vem a horta, que bonitinha que ficou. Esse daqui, eu vou levar lá na floricultura, pra tirar e vou aproveitar só o vaso dele. A fibra branca, ela sai daí. E eu ainda vou utilizar, ó, essa parte aqui já foi condenada, agora eu utilizo essa outra parte aqui. Utilizo ela duas vezes. E mesma coisa eu faço com a pós-verde. Agora, só passar o rodo, você vai ver que vai sair tudo. Eu tenho que melhorar na questão de conseguir ficar parada. Parece que quando eu fico parada, eu não tô produzindo nada, me faz um mal danado, sabe? Parece que eu não me sinto bem. Ontem, pra você ter uma ideia, ontem eles saíram, foram na igreja, e eu fiquei. E a Maitê foi almoçar com a minha mãe. Foi dormir lá na minha mãe. Eu fiquei em casa, parece que eu fiquei no sofá ali, mosqueando, não fiz nada. Parece que eu não descansei daí. Eu tenho que estar sempre me movimentando. Olha como limpa só o rodo. Não precisa ficar gastando muita água. Eu tenho VAP ali, mas eu não... Aqui eu prefiro só fazer assim, a gente gasta menos água, mas pra mim é mais prático. Essa mesa aqui o Rafael trouxe pra usar no dia do meu aniversário e deixamos aqui ainda. Então, usamos ela no churrasco outro dia. Serviu. Enquanto o bolo tá esfriando ali, eu vou terminar aqui e vamos fazer a cobertura dele ali com doce de leite e paçoca, que eu vou te mostrar. Como ficou aqui, a mangueira quando desligada, ela fica assim, ó. Molinha e não ocupa espaço, ó. Desligou, ela murcha totalmente, ó. Aqui o piso eu terminei. A janela, o teto, que eu tinha combinado com você que eu ia mostrar. E, ó, aqui a mancha branca. A mancha preta que tava, ó. Tirei toda ela, ó. Somente utilizando a água sanitária. Você não precisa de mais nada, ó. O teto ficou branquinho. Primeiro tinha varrido, né. Varri, tirei toda aquela sujeirinha. E, ó, agora tá perfeito. Agora eu terminei aqui. Tá tudo bonitinho, graças a Deus, ó. Que limpinho. Eu gosto dessa parte aqui de trás. Eu vou lá mexer no bolo agora. Hoje é sábado de manhã. Vem comigo. Ah, então tá bom. Esse doce de leite aqui eu gosto, ó. Ele não tem amido. Uma coisa importante pra você ver a hora que você for comprar o doce de leite. Se ele não tem amido. E esse aqui não tem amido. Aí eu deixo do ladinho um copo com água. Aqui eu vou passar o doce de leite. Aí pra ficar mais fácil pra... Passar em cima, usa uma... Um copo com água. Eu gosto também de fazer o doce de leite. Ó, daí ele consegue espalhar sem esfarelar o bolo. Eu gosto de fazer doce de leite cozido. Essa daqui, quando eu não faço cozido... Essa é a minha opção, né, Itaú? Não, teu pai comprou mais um pote ali se faltar. Que a gente não conseguiu espalhar tudo. Esse aqui tava meio aberto já. Tava metadinha? Aí, eu vou, ó. O Ítalo... Ó, o Ítalo tá aqui. E as férias, Ítalo? As férias até quarta. Até a quarta-feira, as férias. Não, não era até terça, a quarta tem aula. Ah, e a mãe achando que eles iam voltar a segunda. Eu achando que eles iam voltar a segunda. Ó, quando você molha na água, a colher desliza, daí não gruda mais o doce de leite, ó. Ó, o Ítalo trouxe o outro doce de leite, né, Berto? Mostra ali, Ítalo. O Ítalo gosta de ajudar a mãe, né? Nos vídeos também. Ó, aí se você não molhar a colher, a hora que você for passar aqui, o bolo, ele vai arrancar um pedaço do bolo, sabe? Ele vai esfarelar. Então, a dica é você tá molhando ali, ó, aí você consegue espalhar. Isso também é importante quando você for fazer em recheio, mais ainda, que daí o bolo tá cortado, fica farelento, né? Aqui nós vamos ter que usar mesmo... Não, mas ela já absorve, nós vamos colocar a paçoca. Ah, o Ítalo falou que dá pra ver a cor da aguinha passando. Mãe, você vai... Ó, como já grudou aqui, ele tava seca. Mãe, você vai... É, você vai moer a paçoca e jogar farelo assim, ou é colocar no... Como que você acha que fica melhor? Ó, eu acho que fazer farelo e deixar umas metadinhas assim. Deixar umas assim no lugar. Quem for na quermesse da igreja vai... Compre o nosso bolo. Sabe o que eu falei pro padre? Hum. Na quermesse da outra igreja, o que foi? Pra meus pais... Vai pegar outro pão. Não coma muito agora que amanhã tem festa junina. Ah, é verdade. Fazer bem recheadão esse, bem cobertura. Eu já não vou comer muito no almoço. Ah, é? Pra esperar festa junina? Uhum. Ah, Maitê aqui, mostra. Vem, Maitê, dê um oi. Você acabou de chegar na casa da tua avó, né, Maitê? Oi. Tava dormindo na casa da avó. Uhum. E aí? Foi legal? Na casa da avó Marlene, na casa da minha mãe, ela dormiu. Chegou agora. Aí, ao invés de eu fazer no ano passado, eu fiz dois bolos. No formato... É... Furo no meio. Aí, cada um pra deixar lá na caméria da igreja. Só que aí, hoje, eles falaram assim, ó. Nessa semana, eles falaram assim, que era... Eu dava uma preferência no bolo retangular. Acho que pra poder cortar e fazer as vendas das fatias é melhor, né? Aí, eu falei, ah, vou fazer nessa formona aqui. Tinha nem ontem. Ah, ontem? Tinha um bolão. Tinha um bolão? Uhum. Não, mas com... Não, não. Não, não. Ah. É, então, deletão preferência... Ó, esse ficou bem... Agora ficou bem coberturudo. Vou comprar um pedaço. Você vai comprar um pedaço? Sim. Ah, então... Depende. Depende o preço. Depende o preço. Tudo depende. Pega uma colherinha pequena aí pra mãe, que eu vou... Eu vou raspar aqui, ó. Ó lá. Então, pra raspar até a última da colherinha. Aí, agora... Vou tentar vir mais pertinho pra você ver. Só um pouquinho, mãe, pra não virar o ponto de colher. Ó. Aí, você consegue espalhar melhor, ó. Essa técnica da colher. Úmida. Ó. Bem cobertura. É da umidade da água, mas ele já absorve o odastelete. Ó. Aí, dá pra você conseguir fazer espatulado, assim, ó. O pessoal que faz com brigadeiro também, ó. É a técnica de fazer aqueles detalhes bonitos no bolo. Agora, vamos para... Ó, sobrou... Então, como sobrou meio pote, então, na verdade, foi um pote. Mas pra forma meio bem grandona, né? Vou moer algumas. Ó. É aquela boazinha da rolinha. Ó. Vou dar uma moída aqui por cima. Se você quiser a receita do bolo... Esse aqui, eu fiz um bolo de... Uma massa base. Daí, coloquei um pouquinho de canela. Como fosse aquele bolo churras que eu faço, sabe? Fiz a receita dele. Aí, dobrei, né? Coloquei tudo em dobro. E aí, aqui, eu só vou finalizar com doce de leite e a paçoca. Bem coberturudo. Eu acho que eles vêm por uns três reais cada esse pedaço. Quanto que é? Quanto vale o pedaço? Isso é dez. Dez reais o pedaço. Ó. Esse aqui, agora, você já vai colocar a metadinha? Não, acho que... Não esquece, é que se você colocar, a gente coloca a metadinha. Tem pessoa daqui que vai querer, ah, só quero o pedaço com a metade. Tá. Né? Ah, eu quero aquele pedaço lá do canto, porque tá com a paçoca. Dá pra farelar mais uma aqui. Entendeu? E essas outras? Ó, como ficou o bolo. Então, esse é o bolo que a gente vai levar lá na quimestre da igreja. Ó, eu usei um pote, né? Eu usei um pote do doce de leite, porque ele já tinha na metade. É o mesmo ali, ó. Frimeza. Daí, você tem que olhar bem aqui, ó. Tá escrito ali, ó. Sem amido. Deixa eu olhar pra cá, ó. Sem amido. Daí, é só o doce de leite mesmo. Usa o copinho com água pra ficar mais fácil pra você mexer. E, ó, aqui, eu farelei, acho que mais seis, sete paçoca. A gente tava com a ideia de colocar metade de paçoca em cima, mas acho que na hora de cortar o bolo pra vender, as pessoas vão querer escolher só o pedaço que tá com... Ó, vai pra cá. Só o pedaço que tá com paçoca, né? Ficou bonitão, hein?